No DVD de 10 anos, Henrique e Juliano fazem homenagem especial pra Marília Mendonça e acabou emocionando a todos que estavam presentes ali. Eu vou mostrar aqui pra vocês, porque a gente gravou, inclusive, primeira mão, tá? Roda a vinheta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando o dedo no like aí, se você gosta da rainha Marília Mendonça e também da dupla Henrique e Juliano. O like é muito importante também pro nosso trabalho, tá bom? Não dá dinheiro não, só faz a gente divulgar o nosso canal pra outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Também comenta bastante aí o que vocês acharam da homenagem do Henrique e Juliano no DVD de 10 anos. Isso mesmo, turma! Por isso que não teve vídeo ontem, eu e a Ju estávamos presentes lá na gravação de DVD da dupla Henrique e Juliano. Inclusive, agradecer todo mundo do Textos Mais Ideias e também a galera do Henrique e Juliano pelo convite. O Emil também, muito obrigado aí pela recepção. A gente ficou num lugar muito legal lá pra trazer conteúdos pra vocês, isso é muito importante. Então, e quem segue a gente no Instagram já viu várias novidades sobre o DVD do Henrique e Juliano. Então, se você não segue, você está perdendo. Segue lá no Instagram, TV Meu Sertanejo. E os nossos pessoais, Miller Bento e JulianaTVMS. Bom, galera! O Henrique e o Juliano acabaram cantando a música Flor Beija-Flor com a participação da Marília Mendonça. Colocaram lá o áudio, claro, né? Da Nossa Rainha. E depois ele deixou um recado muito importante. Lembrando que depois desse vídeo eu vou colocar um resumo que a Juliana fez do DVD que ficou muito bom. Então, fica até o final do vídeo pra você conferir. A tarde, lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dorme e acordo sorrindo Eu dorme e acordo sorrindo Deixo apenas uma mensagem pra cada um de vocês Que está aqui hoje A mensagem que eu deixo é de que você aproveite sua vida Aproveite seus dias Aproveite com sabedoria Não aproveite na loucura Aproveite na sabedoria Desejo a você Muita sensibilidade Pra poder saber reconhecer quem são as pessoas que estão do seu lado E a real intenção de cada uma delas Desejo a vocês amizades verdadeiras Paixões de tirar o pé Os pés da gente do chão Um amor de verdade Pra você viver uma vida inteira E desejo que você tenha realmente essa sensibilidade Pra poder reconhecer Essas pessoas e as atitudes de cada uma delas A gente não é dono do nosso tempo Nem dono do nosso destino Então é por isso que a gente saiba aproveitar A nossa vida De verdade Quero muito agradecer aqui A Deus, obviamente Como sempre faço E quero muito agradecer a cada um de vocês Por tudo que vocês fizeram na vida dela Da Marília Da nossa grande irmã Vocês fizeram um sonho Se tornar realidade E realizando o sonho dela Vocês realizaram o nosso também Podem ter certeza disso É muito gratificante ter a nossa história Junto com a dela Graças a Deus tivemos esse privilégio Essa oportunidade de conhecer um ser humano tão incrível Tão maravilhoso Né, Maninho? Que vai nos fazer falta Todos os dias Mas ao invés de olhar com tristeza Pra essa situação Eu acredito num Deus que é perfeito E perfeito que Ele é Ele não erra e não erraria em nada Eu prefiro olhar com gratidão Porque dos 26 anos que ela esteve aqui Ele nos deu o privilégio de viver 10 anos ao lado dela Então muito obrigado a Deus Muito obrigado a cada um de vocês Por tudo Que Deus abençoe, proteja e guarde a vida de todos vocês aqui Agora e para todo o sempre Amém Obrigado Brasília Muito obrigado Fica agora com o resumo Se liga só Muito massa E vamos de resumo da gravação do DVD Da dupla Henrique e Juliano 10 anos Alô Brasília A gravação rolou em Brasília A dupla escolheu esse lugar como registro Para a marca de 10 anos de carreira E é claro que um evento dessa proporção Tinha que ser num estádio Foi lá no Mané Garrincha Já chegamos registrando todos os momentos E ficamos na área de convidados Pra pegar o melhor ângulo pra vocês Pra chegar nos spoilers, né? Já pegamos nosso copo E fomos atrás do palco Gente, tava grandioso Cumpriu todas as expectativas Além de moderno Ele harmonizou muito com o estádio E essa entrada foi só arrepio 10 músicas inéditas E 8 regravações 3 em cada faixa E se liga, turma Esse spoiler que eu consegui pra vocês Dessa música tão esperada E os caras não repetem música Parece até que você tá em um show exclusivo Enquanto a gente toma uns drinks Olha só esse momento do Juliano Que nostalgia E não podia faltar aquela boquinha, né, gente? No meio do show E é isso mesmo, gente Show Eles estavam tô à vontade Que até fizeram um show Depois da gravação Pra todo mundo que estava ali Só com os sucessos Da carreira de Henrique e Juliano E uma das coisas mais surreais De Henrique e Juliano É a troca de energia Entre a dupla e o público Isso rola demais E é nítido Todo mundo consegue enxergar E sentir o carinho Que existe entre os dois lados E a partir de agora Se segura que vai vir muitos spoilers E eu espero que vocês Curtam bastante esse vídeo Essa vai ser sucesso Que interpretação Essa é doida Escolher de milhões Então foi isso, turma Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais informações A gente traz aqui pra vocês Deste DVD Que desde o início Até o final Arrepiou, véi Você tá doido? Se você não viu O vídeo de abertura do DVD A gente colocou lá No nosso Instagram Ficou sensacional Você tá doido? Tem que respeitar Henrique e Juliano Tá vendo? Comenta aí embaixo O que vocês acharam Da homenagem Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ó Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.